Jerónimo de Sousa diz que o PCP será governo quando o povo o entender, mas nunca coligado com a atual política de José Sócrates. Se o governo do PS define já como intocável os grandes interesses, então pergunto qual é a solução. É depois destruir as dificuldades pela maioria do povo português. Então não contem com o PCP para subscrever uma política desta natureza e consequentemente um governo que lhe daria execução. Quatro anos depois o país enfrenta uma das piores crises dos últimos tempos e para o secretário-geral do PCP, PS e PSD parecem falar a mesma linguagem. É possível um outro governo e é possível uma outra política. Um governo e uma política que assumam a emergência da ruptura com o desmembramento dos setores estratégicos e de liquidação das capacidades produtivas nacionais, as privatizações, da guerra aos trabalhadores. No terreno há que implementar medidas que para o PCP são urgentes. Medidas como a alteração dos aspectos negativos do Código do Trabalho e da legislação laboral da administração pública, da revogação do estatuto da carreira docente e da alteração do modelo de avaliação. Do direito à reforma aos 65 anos de um melhor acesso à saúde, são estas algumas das medidas que Jerónimo de Sousa apresentou para o programa eleitoral.